Você estuda pra quê? Pra que você tenha no futuro uma profissão. Então hoje a gente tem pessoas que se formam, mas não sabem ganhar dinheiro. Então você tem o fotógrafo, você tem o médico, você tem o dentista, todos eles quebrados, falidos, devendo, não digo todos eles, mas a maioria, porque ganham dinheiro, mas não sabem o que fazer com dinheiro. Ou nem sequer ganham dinheiro porque tem uma profissão e não sabe como transformar aquele conhecimento em dinheiro. Sim, precificar o próprio trabalho. Tem uma série de problemas aí no meio. Então você tem essa realidade que a escola particular já entendeu isso há muitos anos e que ensina educação financeira pra essas pessoas. E por outro lado, você tem um Estado que diz que o pobre não tem como aprender educação financeira porque ele não tem dinheiro. Primeiro, nós ouvimos isso de deputados. A gente teve a deputada Luciana Genro que falou isso com todas as pessoas. Ela falou isso? Falou com todas as pessoas. Pode procurar aí no Google. Luciana Genro, ela falou. É ridículo. Ela usou essa palavra. Esse é o adjetivo que ela usou pra educação financeira. É ridículo ter educação financeira nas escolas, sendo que o povo não tem dinheiro. Ué, então pra que você estuda geografia, história, matemática? Então, pra que você vai ensinar a língua portuguesa se as pessoas mal sabem falar? Justamente para que elas aprendam a falar corretamente. A pessoa não tem dinheiro? Educação financeira é para ensinar que ela cuide bem do pouco que ela tem e que ela multiplique o pouco que ela tem. Agora, isso interessa o Estado? Não. Aí você pode dizer, mas você tirou isso de onde? Eu tirei isso porque o vereador que eu votei não nessa eleição, na anterior, seis anos atrás, eu votei nele. Foi o primeiro mandato. Primeiro de janeiro ele assumiu. Em fevereiro, no começo do mês de fevereiro, eu falei, vou dar um mês pra ele. Se enturmar, né? Chegar lá na Câmara, ver como o negócio funciona. Comecinho de fevereiro eu tava lá. Bati na porta do gabinete. Porque se você não sabe, o gabinete é a casa do povo. Você pode entrar na Câmara Municipal da tua cidade a hora que você quiser e pedir pra falar com quem você quiser. Né? Se vai falar, é outra história, né? Eu fui. Eu votei. Eu fui lá e falei, olha, eu sou educadora financeira. Naquela época eu tinha lançado quatro livros. Falei, eu tenho um trabalho, etc e tal. Vocês têm que trabalhar pra botar a educação financeira nas escolas públicas municipais. Porque esta é a maior cidade do país com o maior número de endividados. Não de endividados, mas de inadimplentes, que tem uma diferença. Sim. Né? E aí ele falou, nós temos. Nós temos. Só que eu vou precisar de duas coisas. Primeiro, eu vou precisar que você me dê um tempo, porque a gente tá aqui formando o nosso gabinete, entendendo como são os trâmites aqui dentro. Porque é um mundo cheio de regras que algumas fazem sentido, a maioria não faz. Então, eu vou ter que entender como é que isso aqui funciona. E eu vou precisar de ajuda. Porque quando você faz um projeto de lei, você tem que ter pessoas capacitadas dentro daquele assunto. Então, se você vai falar de uma coisa de saúde, você não pode tirar da sua cabeça. Você tem que ter ali uma equipe multiprofissional. Você tem que ter médicos. Você tem que ter gente ali, né? Técnicos, pra fundamentar aquele projeto de lei. E eu digo, não, eu faço, eu ajudo. Mas isso tudo, você não ganha nada. Eu digo, eu ganho demais. Se as pessoas aprenderem, eu já ganhei. Ah, não, não tem pagamento financeiro. Não importa. Não é esse o caso. Eu faço na internet, né? Não interessa. Isso precisa andar. Isso precisa sair. E é muito pelo contrário. Porque, por exemplo, se sai um projeto no qual eu faço a parte técnica, eu desenvolvo a parte técnica, eu nunca poderia, por exemplo, colocar os meus livros ali. Como livros pra ensinar lá. Porque seria... Porque seria conflito de interesse. Ah, ela fez isso porque ela quer botar assunto dela ali. Então, eu não posso dar palestra cobrando. Eu não posso fazer nada. Por isso que você não vê muita gente interessada, né? Porque o interesse é assim. Faz aí, depois eu entro com todo o meu material e ganho aqui os meus milhões. Falei, não, beleza. A gente faz. Fizemos. Na verdade, foi um ano e meio preparando. Porque, gente, é um documento com tanto blá, blá, blá. Sim. Que você fala, meu pai do céu. E a gente paga por tudo isso aqui, né? Por tudo isso. É um teatro. É uma coisa que você fala, meu Deus, eu nem queria saber como é que isso funciona. Mas a gente tem que saber, né? Alguém tem que fazer o trabalho sujo, digamos assim. Você vai pra casa com náusea. Porque você fala, meu, isso aqui podia ser tão mais fácil, tão mais rápido, né? Mas, enfim. E aí, foi quase dois anos ali. Tem que passar por duas votações na Câmara, né? Entre os vereadores. A primeira foi quase unânime, porque não teve um vereador que falou assim. Teve um ou outro. que falou, gente, isso aqui é desnecessário. Todos diziam, não, a gente tem que fazer. A gente precisa fazer. Isso é óbvio. Não tem nem o que discutir. Sim. Depois disso, passa por uma segunda votação. Na segunda votação, também foi aprovado. Aprovou em duas votações, vai pra mesa do prefeito. Então, na época que a gente começou a escrever, era o Dória. E a gente tinha aquela... Eu, pelo menos, particularmente, tinha aquela ilusão com o Dória. Nossa, empreendedor, o gestor, o João, trabalhador. Isso aqui vai passar fácil, não sei o que lá. Bom, dali até a gente apresentar o projeto, o cara nem tava mais, né? Ele já tava querendo fazer a vida dele. Sim, já pulou fora. Já pulou fora. Diz que não ia fazer. E, enfim, político. E aí, quando chega lá na mesa do Bruno Covas, ele veta dizendo que já tem educação financeira nas escolas. E já tem? Não sei. Olha, dois anos trabalhando em cima disso, conversando com diretores de escola, gestores, educadores, pedagogos, professores ali da linha de frente, pais de alunos. Eu não sei onde tem. Até hoje eu não sei onde tem. Não sei de onde isso saiu. Não tinha nem uma matéria, nem nada dentro da grade curricular, nada do que ele tivesse. Não, tem assim. Se quer dar, pode. Não é proibido. Mas cadê o treinamento? Cadê o material? Qual que é o professor que está especializado? Não, e aí os caras falam, ah, o professor de matemática, se quiser, ele dá. O professor de matemática está com a cabeça desse tamanho, com uma classe imensa, cheia de aluno. E educação financeira, por mais que tenha cálculo, não é uma ciência exata. Ele está muito mais ligado ao comportamento. Porque se fosse uma ciência exata, o cara que ganha R$ 1.300, ele ia falar, eu não posso gastar mais do que R$ 1.300, porque eu só tenho R$ 1.300. Só que o comportamento dele não é esse. É isso, galera. Se você gostou desse corte, com certeza você vai gostar do episódio completo. Vai na descrição, pegue o link, acesse lá, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações. Um grande beijo. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.